E aí moçadinha, estamos aqui com a prova da especialista, a prova CFS 2 2019, uma provinha bacana, com muitas questões legais de física. Eu vou começar aqui pela questão 73, tá? A questão 73 fala o seguinte, olha, a unidade de momento de uma força pode ser derivada a partir das unidades fundamentais do sistema internacional. Então ele quer que você diga qual é a unidade de momento de uma força no sistema internacional, se você destrinchar das unidades fundamentais, quilograma, metro, segundo. Renato, então como é que ficaria? Vem comigo, olha. Você se lembra que momento de uma força é calculado assim, né? A força vezes a distância, né? Então eu posso dizer o seguinte, que a unidade física de momento de uma força é a unidade de força vezes a unidade de distância. Professor, no sistema internacional, qual é a unidade de força? Não é Newton? Mas Newton, como é que você escreve Newton em termos de quilograma, metro e segundo, que são as grandezas, né? Mais simples do sistema internacional, né? As grandezas elementares. Ora, como é que fica um Newton? Ora, uma força é uma massa vezes uma aceleração. Então o que vai ser um Newton? Ora, vai ser a unidade de massa, que é quilograma, né? Vezes a unidade de aceleração, que é metros por segundo ao quadrado, ó. O professor escreve aí, um Newton é uma força. Então um Newton vai ser uma massa, né, ó, que é um quilo, vezes uma aceleração, ó, que é um metro por segundo ao quadrado. Então um Newton eu posso escrever assim, nas unidades fundamentais, né? Professor, aí como é que fica? Então onde tiver força é um Newton. E onde tiver deslocamento é um metro. Mas, professor, esse um Newton, tu vai dizer que ele é o que mesmo? Um Newton é um quilograma vezes um metro por segundo ao quadrado, ó. Ah, rapaz, metro por segundo ao quadrado, vezes um metro, que eu ainda não coloquei, ó. Ah, tá, vezes um metro. E aí agora vamos finalizar. Quanto é que vai dar isso daqui então? Então, veja, isso aqui vai dar um quilograma, o metro vai ficar metro ao quadrado, né, metro ao quadrado, dividido por segundo ao quadrado, que eu vou colocar segundo a menos dois, tá bom? Segundo a menos dois. De modo que a resposta que a gente encontrou, pessoal, foi a letra B, ó. Quilograma, metro ao quadrado, dividido por segundo ao quadrado, beleza? Questãozinha 73 da prova da especialista. Então, Renatinho, marcamos a letra B, tá? Você que vai prestar escolas militares, especialista, AFA, EFOM, ESA, conheça a VesteCursos para Militares. Veja as nossas videoaulas no YouTube. Acesse vestecursos.com e conheça os nossos pacotes militares. Ora, tem aula para especialista, ESA, AFA, EFOM, IME, ITA. É muito legal, viu? Você vai gostar. Vamos, então, passar para a próxima questão.